Fala rapaz YouTube, o Jota Grande mais um vídeo, hoje eu tô aqui com o desafio do relógio aqui da serraria que tá dando 100 mil em 2 minutos e 15 segundos, então bora lá, primeiramente a gente vai aqui, vai marcar o ponto que a gente vai no mapa, pronto, depois de ter ido no ponto é só iniciar aqui e pronto, vamos lá, buzinou, a gente vai cortar aqui, subiu, curtou pra direita, a gente vai pegar a linha do trem rapaziada, cuidado com o trem pra você não se bater de frente né, quase que eu me bato ali também. E a gente vai tá seguindo aí a trilha do trem rapaziada, então se você não for inscrito, já se inscreve aí pra não tá perdendo mais nenhuma novidade ou dicas de ficar como milionário aí no GTA ou se você já vai ficar mais rico ainda rapaziada, então se inscreve aí, não perde tempo, deixa seu like aí também. Então rapaziada, a gente vai continuar aqui, a moto utilizada é a Hakusho Drag. Então rapaziada, a gente tá vendo aí que tem uma pista lá pra esquerda, então a gente vai descer aqui depois dessa ponte e vai pegar ela, rampou, pegou ela bonitinha e já era rapaziada. É só continuar agora seguindo o caminho do GPS, bem fácil, 100.002 minutos, bem fácil, fácil mesmo. Aí aqui a gente vai tá virando pra direita. Virou pra direita de novo. Passar ali pela cancela do trem. É só ir seguindo o GPS rapaziada, essa aí é a dica. Pronto, chegou aqui, virou pra esquerda. Apriou pra não bater, senão você vai querer dar moto. A gente vai pegar a rua de cima, eu peguei a de baixo, mesmo assim dá tempo, rampei. Dois minutos agora e dá só barro 15 segundos rapaziada. Então ficando por aqui, muito obrigado a todos que assistiram. Valeu, falou, fui.